Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um game aqui e dessa vez vamos de Maiden Cops, tá? Jogo feito por um estúdio brasileiro, beleza? Muito legalzinho, é mais um beat up, então vamos lá começar aqui. Ele tem uma temática assim, essas garotas no pixel art aí, né? Meio sensuais aí, então é bem chamativo, tá? Vamos no modo clássico, normal, beleza? Então nós temos três bonequinhas aqui, ó, essa Priscila Salamander, tá tudo em português o jogo, tá? Temos a Mega Hallstar, que é a Fortuna e fraca, né? E tem essa mina Usagi, tá? Eu não gostei dessa menina aqui, tá pessoal? Realmente não gostei. Então eu acho essa e essa aqui são as melhores. Eu achei que tem algumas falhinhas no jogo, mas conforme vai desenrolando, eu vou falando pra vocês, beleza? Vamos começar com essa daqui? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete telinhas, tá? Eu posso escolher as telas já, porque eu já terminei uma vez, né? Mas vamos desde a primeirinha aqui. Ó, bem legal, tem as cutscenes aí, tudo em portuguêsinho, bem bacaninha, tá? A gente vai apertando que vai pulando, ó. Ele é uma... Ele é uma cópia nitidamente aí do... Mais pro Street of Age, tá pessoal? Eu vou dar um... Pular aqui, né? Porque senão a gente... O vídeo prolonga muito. Ele tem esse estilo de imagem assim, é proposital, tá pessoal? Calma aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, beleza. Aqui nós temos, pessoal, três especiais que estão localizados lá em cima, do lado da foto da ela, do lado esquerdo, tá? Nós temos o RB, o Y e o LB, tá? Conforme a gente vai batendo, eles vão... Eles vão... Aqui é a defesa, tá? Pulo, soco. E aqui os outros botões são os especiais lá que vai habilitando conforme a gente bate nos inimigos, tá? Tá vendo que a barrinha tá enchendo ali, a azulzinha? Ah, liberou pra me soltar dois especiais já. Ó. Aqui eu soltei um, só o Y, esse aqui, tá? Nós temos a corridinha, tá? O Hit Detect, ele é um pouco lixinho, tá, pessoal? Ele não é tão bom assim, não. A faca, ela gasta com o tempo, né? Aqui, por exemplo, aqui, a grandona consegue levantar esse poste aí. Já essa não consegue. Vai no Hit Detect, aqui é bem... Ó, nós temos esse especial. Ok, quando vem o outro... E esse especial aqui, ó. Dá sequência de soco, que é nitidamente o... Especial do Axel no Street Aves de 2, né? Mas é bem bonitinho aí, ó. Aqui, eu acho usar armamento aqui muito bom. Aqui nós temos o rolamento, dois pra cima, dois pra baixo, tá? Tá bem simplesinho o jogo, tá? Mas ele funciona até que... Perto de outros, né? Nem se compara, né, pessoal? Não pode ir. Mas pra um jogo brasileiro aí, muito bem feitinho. Ah, mais um Sailor Moon. Nós podemos trocar umas roupinhas lá no Option, né? Tem... Dá pra trocar as roupinhas dos bonequinhos. Essa menininha pequena aqui é a piorzinha, viu? Ó, tá vendo? Os inimigos dão uns golpes que você não consegue... É... É... Meio que se esquivar. Difícil. Palada no coco. Opa. Que a gente pega, porque o dinheirinho faz a gente pegar e continua, tá? Quase igual o Double Dragon lá, o Rise of the Dragons. Go, go, go. Naai, Droga. Droga, Entity. a comida não vem aqui ó é pegar uma vida para você bater em sequência nela quicando na parede acho que é só até três vezes a calcinha Olá tá vendo depois ela para para não fazer aqueles infinito né a defesa aqui não presta para nada tá vou ter esses loja com essas imagens e a senhora bate cacete da cara é a lenora não trocou um ó esse porrete aí é maravilhoso você pega esse porrete aí com a grandona nossa E aí ó ó é é mortal cara que você tem que ficar esperto que você apanha quando eu pegar continue aqui pessoal não vou jogar cá eu não vou jogar com a menina pequenininha porque ela é horrível não quero passar nervoso então vocês tirem suas próprias conclusões quando vocês jogarem E aí E aí E aí E aí E aí e que a faca é muito boa e o bastãozinho é melhor né E aí a droga cara e o cara você não consegue mesmo você tem que apanhar dessa e olha que a filha mãe E aí E aí E aí E aí e só daí te torneu da Ele é mais Ele é mais compridinho do que o Night Slasher Aqui, tá? Olha a droga Lembrando que elas são tudo policialzinha Hum Sangue que é bom não vem, cara Aê Não é sangue ainda Olha ela aí, a segunda aí Vamos cortar aqui pra não enrolar muito Tá, filha da mãe Esse pulo dela é tipo Totalmente Final Fight, tá? Final Fight 2 Droga, é especial Tô quase pegando o Continente na primeira tela, mano Que droga Fui soltar especial, não foi Olha o Senk e vai Ah, mano, olha, é muito apelo, mano Perdi três vezes na primeira, é muito difícil, cara Ainda é, menininha Ainda é, menininha As meninas é estranha que ela tem uma Uma tem a perna de vaca Outra tem um patinho Outra tem um dedo de galinha Ainda é, menininha Ainda é, menininha A primeira telinha concluída Ficou muito bem feito A parte de animação Dando um dinheirinho ali Pra poder Ganhando os itens e comprando Aí Segunda telinha Cortar porque eu joguei Compridinho, senão nós vamos perder tempo Nossa, eu lembro que eu fui jogar Eu fui jogar E eu peguei a menininha Segunda aqui, meu Aqui tem um caisperto Que carro atropela mesmo Olha o voador é da menina, mano Muito longe Deixa eu jogar aqui Porque tem uma faca aqui Atropela ela Atropela ela Olha, cara Não tem como, cara Você vai Toda hora é isso E essa aqui Que o capacete Fica quicando É, mó doideira Ele é um miseria de sangue Esse jogo E aí 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 O level design achei bem bacana, mas já estou para morrer, olha ainda mais quem vem aí, Tetonilda. Continua, lógico. Agora vou pegar minha boizinha. Qual que é ela? Tem um golpe que é bem forte, cara. Ah, esse aqui, olha. Ela fica tonta depois, mas... Nossa, mano. Olha o pulo, cara. Mas ela arrasta todo mundo, olha. Aí ela pega o poste lá, o que eu achei bem errado. Ela pega o poste grandão, mas ela consegue pegar o bastãozinho. Bastãozinho ela não pega. Ai, caracolos. E ela tem o pilãozinho giratório dela, né? Olha, que filha da mãe. Olha, mano, agarra. Olha lá. Não consigo pegar, cara. Levanta o poste, mas... Opa! Tirei as crianças da sala. Vem a vida. Vem a vida. Vem a vida. Ó, muito bem bonito a tela. Achei bem... Bem caprichado mesmo. Droga. Ó, mano. Pegar a porrete ali. Especial. Girotron. Hum... 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 Nossa, já morri, cara. Então, vem agora. Isso aqui é totalmente... Undercover Cops, tá? Microfone, cara. Eu levanto o porrete desse, mas não... Não. Hum... 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 Am... Adora. Sac aproveitar e aí e dan para o plano E aí e aí o melhor que é só quem não é mulher o ursinho ursinho do Aníbal o Ted Ruxpin dele nossa, mas é uma pelo uma pela essas mulher é o bom dela que ela arranca bastante sangue então mulher, mulher a Belinda Belinda com Linda nossa, olha aqui ui ah, agora até é essa nossa, eu dou as botinas do Zezé ah, mano, a mina vem lá da casa do chapéu olha lá, mano você não consegue reagir, cara é e aí é é E aí Então é a emoção Olha a filha da mãe para dar essa emendada aqui, pelo menos, vai, boizinha, a vaquinha, né, a vaquinha, ó, 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 o cara com a mulher lá, a mãozinha, a mãozinha lá, a mãozinha aqui, ó, tô vendo aqui, ó, lá, fiz tão danizada, ó, 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 eu vou ter que acertar Mestrinha Elegante made in pub, ah, um corta log, fala mais com o homem da cobra, ó, deu 25 minutos Elegante já, duas telas Nossa Nossa, a menina senta no rabinho Não 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 Nossa mano, é só bifa, manjurotron, já era, porque eu gosto de Samuel é por causa disso aqui, nossa mano ele não morreu cara, como é que pode, só gosto de Samuel é por causa disso aqui, porque ela arrebenta, vai logo, tá bom, é legal se essas moças viessem sendo aliadinha né, mas não vem não, hoje já fiz um jogo que é o Night Slash Remake tá pessoal, por isso que eu tô gravando, o vídeo quando sair aqui vocês vão falar, opa, o moleque tá com a mesma roupa, é que eu tive que gravar 3 no mesmo dia, terceira telinha 4 um jogo de uma hora aí acho o cara que não morre com porrete desse é muita paia né e aí pegou até essa moto velho não é energético ó a menininha, olha a menininha, que idiota, não é um pilãozinho ó a menininha, olha lá, bate legal, eu pego essas coisinhas aqui, porque ajuda a pegar continue né, que o jogo não é boiadinha não viu, olha, olha a menininha, que é todo mundo, olha a menininha, que é todo mundo, olha, mano, algo mais especial e aí Vai, né, mano? Eu prefiro essa menininha aqui Porque o chifronésio dela é bom, viu, mano? Olha, cara, como pode uma menininha dessa dar tanto trabalho, cara? Olha! Puta merda do céu, mano! Nossa! Não, o sol tá especial É bom que quando eu entro aqui, ó Elas já se grudam Ah, arregaçar logo Essa daqui eu moro menos do que com a primeira A primeira ela é rápida, mas Olha só o tamanho da bolacha Olha o cenário, muito bem feito, cara Fiquei bem louco isso aí O coco ainda cai no coco Sinto muito, filha Olha, isso aqui é Undercover Cops total, meu O jeito de rodar Até o item Aqui bate menininha aqui se dane, cara Ok, não O corrente vai rodar Pilar de concreto Já dá um adianto de tela E aí, comidinha Soltei um pouco antes Não vai matar, viu? Já foi Bom, 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 bom Bom, bom, bom Comidinha Legal e passa logo esqueci que esses coquinha tava no coco lá nossa não é muito apelido esse desenho é isso é louco E aí E aí Ah mano E aí Plata de vaca E aí E aí E aí Agora que vai pouco sangue, meu. Vamos lá, né? Ah, não. Essa daí eu não gosto dela, não. Essa mina é fogo. Bom, pelo menos já matei as duas mais chatas. Nossa, isso me deu umas bifas. Ah? Uuuuuh! Quase morrendo! Morri! Devia ter soldado especial! Olha que legal, cara! O cenário é bem legal mesmo! Não é igual a Street of Rage e tudo, mas muito bem feito! Vamos ver mais uma mestrinha aqui... Não quebra costela! Não, não. Não, não. É, a menina é muito idiota, se achando a pão com ovo. Eu não soltei antes o especial, eu perdi um ziti ali a mais, ah é né, nem soltei o outro especial né, para ver, é esse aqui do boizinho, a menina está quase pelada cara. Nossa mano! Não! Ah, se me matou agora ela vai morrer. Beleza, mais uma telinha, está 3 agora. Tá vendo como o jogo é compridinho pessoal? Não vale a pena tá, não é ruim não. Agora aquela menininha pequenininha, se vocês pegarem malandro, se tiver em 2 eu acho que um deve ajudar o outro, mas sozinho vocês vão apanhar que nem... Não, 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 não. . Nossa, olha o bagulho balangando Tem que empinar a moto nelas aí Droga Vai daí, mulher Poder me dar um saco de poeira Que droga Parecia que estava lá em cima, caramba Mas eu perdi a vida, cara Hai, Daniel Até de novo, amor, creia Eita, mano Já vou pegar continue, cara Que merda, hein, Daniel Ah, sanguinho, cadê você? Vou voltar com a menina aqui Olha, a motela é mais focada Não tinha jogado essa tela com essa menina Nossa, mas não dá sangue, não dá nada, cara Tava lá, tava lá apanhando e lasque-se E aí Ainda tem isso, mano É, vai ter um sangue bom, né? Ó, mas agora eu não posso pegar o Mas eu posso pegar esse Acaba muito rápido Vê lá, cara, você morre muito rápido, cara Caraca, no meio do especial, cara Vê lá, vai ter um sangue bom, né? Nossa, esse girotron aí não vai nada, mano Um cap da Jill Valentine Você tá soltando especial Ué Nossa, a mina vai... Que nem o Gara, mano Caraca, mano, tô lampanhando muito, cara Caraca, mano, tô lampanhando muito, cara Caraca, mano, tô lampanhando muito, cara Caraca, isso aí que é... Menina, vem, cara E te dá o golpe no meio do especial, cara O que é que... Ah, mano A pessoa tá especial, né? Ia morrer Opa, veio o lanchinho Ela é, mãe A mãe é Pascun Parece que entrega no iFood, cara Nossa, ela ainda vem Nossa, eu tô acertando vários hits, cara Nossa, muita pêluca Nossa senhora Olha aí, mina Nessa tela que tá aqui Tá rindo ainda, né? Tá rindo, né, bruxinha? Diabinha Pessoal, não esqueça Sexta-feira Dessa semana Desde que tá passando esse game aqui Vai ser disputa de Top Gear 3000 Quem quiser participar Manda em comentários aqui Nesse vídeo aqui Fala, ó, quero participar Na sexta-feira Só precisa ter O PC, lógico, né? O emulador O internet boa E o Discord, tá? Quem não souber mexer Me avisa que eu explico Pode me avisar Até sexta-feira, tá? Vai ser sexta Às oito da noite Vai ter outros, tá? Vai ter Esquadrão Marte Vai ter Ok, o Racing Vai ter Horizont Chase E aí vamos indo Legal Esse sabói aqui E aí Com � E aí E aí E aí E aí o cara é colis Mano essas menininha fogo aqui eu não consigo pegar vai ser só bastão no coco não quero saber não a moto veio aqui cara é esse é um golpe que vai bastante sangue mas é difícil acertar porque o coco e aí e aí e aí Caracos, mano Tem que soltar, né? Então, pra morrer, ó lá Ô, menininha Fica se escondendo ali Nossa, mano Parece que tem sangue finito, cara Nossa, me bate, mano Que apelo Estou no estacionamento Nossa No campo de futebol A bola é De chaleira Nossa Uns golpinhos que não vai em nada, cara Essa pequenininha Essa menina Pequenininha Ah, mano A outra dá o rabicó É, a chifronese é melhor, cara Não quero sair soltando especial Ai, morre Minha boizinho Minha chola de vaca É, a chifronese é melhor É, a chifronese é melhor A belinda Agora ela não poder pegar a faquinha É muito zoado Isso aqui, cara Minha levanta um pocho Não levanta a faca Nem o porretinho Se deixasse Ela seria melhor Não levanta a faca Vamos arrastar todo mundo Você quer street a vez de total Principalmente o 2 Vai, chita aí, Suzy Ah, mano A mina para com o rabinho, mano Fuzila Pode ser só língua de sogra Vamos, vamos, vamos Olha o ringue lá Totalmente Totalmente Street of Rage Não dá bem, né Ah, tô pra morrer Só tá especial, né Se você vai para que ele não é muito fortão Mas ele Ele consegue garantir a gente ali na Isso Chegou a mestrinha Então vem Nossa Nossa Vou pegar um pouco de sangue aqui Nossa, cara O negócio Tá pelo extremo Opa Porrete Porrete Não, pega um mestre Vai, mestre Caramba Mói logo Aê Nossa Que alívio, cara Olha Se eu tivesse com a menininha lá, ó Tinha levado no rancho crudo Imunda Chega perto de mim Imunda É fogo Chora não, mamãezinhos É muito inimigo, né É muito inimigo, né Mais um ponto ali Continua Estou duas telinhas agora Centro comercial Essa é a mestrona Uma Uéroshiku Onigashimasu Vai, dai Ainda Não é que eu falo Muito prazer Nossa Começou Opa Porrete Na cabeça e isso fica na rua aí fica E aí caramba capacete velho não apertou botão errado e pegar o item soltou a merda hein Daniel E aí a nossa perta botar errado do especial e não para 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 É que essa menina, o jogo vai mais rápido. Nossa, mas essa de azul aí também tá. Não morre agora não, tá? Ah, não, mano. Pô, cara, eu tava com o especial cheio, eu não soltei, porque eu falei, pô, eu vou andar mais um pouco e soltar no monte, né? Olha quem tá aí, olha. Parece que tudo é uma festa fantasia, cara. Mano, o tiro vem devagar e ainda te... Caramba, você bate e apanha aqui. Que nem um filho é da mãe, cara. No começo eu achei até estranho o jogo, mas depois você vai acostumando, você vê que ele funciona bem. Ele não é ruim, não. Vamos pegar essa daqui, que essa aqui é... Ela é mais pilantra. Golé. 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 Vou dar as duas aqui logo, isso, droga Nossa, ele não morreu, cara Ah, o energético, o energético, ele enche a barra especial, pessoal, até esqueci de avisar Mano do céu Ah, cara, ela tá muito forte, mano O especial aqui tem que girar Não, caralho Puta, mano do céu, ela não morreu por causa de um golpe, cara, olha Pegar o trem, pegar o trem Ah, o Cisutiano tá nem aí Isso é o load de jogo, essas artes aí Quanto? Uma hora e sete já de jogo Ah, como é bem feitinho o jogo, é bem feitinho Eu não sei nem se é o segundo, depois tem que dar uma olhada Ou algum outro jogo da mesma empresa Mas, pô, primeiro eles já capricharam demais Então eles conseguem pegar o que ficou ruim e melhorar Ai, caramba, começou a arder meu olho Nossa, tá especial, mano Esse especial é bom por causa disso, mano Ele trava todo mundo Ai, caramba, meu olho começou a arder Eu ainda vou trazer o remake do Castlevania da Máquina, tá, pessoal Que veio na coletânea do Castlevania Collection, né Eu acredito que seja o próximo jogo, tá, depois desse aqui A não ser que saia alguma coisa aí de surpresa aí Que aí talvez eu ponha lá, antes Ah, só tá especial, tô morrendo aqui De besteira E o sangue tá pouco Aê, mestre Eu acho, né Ai Eu olho com isso, arder muito Colô do trem Essa daí nós matamos no ringue Ah, ainda não Ah, esse aqui é esse Ele já fez de total Já fez o último ainda O 4 Mas será que esse jogo lançante do 4 Nem vi Ganhei tempo de pular Nossa E eu vou golpe duplo ainda Caraca, mano Caraca, mano Mano, não pula, né Caraca, mano Mano, não pula, não vai Putz, grilo, hein Não tô pra morrer, né Não posso Ai, Daniel Perdi a vida Tudo nesse Mas ela pula muito lento, mano Não pula alto Opa Não posso pegar aquilo ali não É energético Só tá especial Traidora Traidora NOOOOOO Caraca, que mestre e pesca, mano. Vai, Miranda. Já era, né? passou a tampa tampa não é que sai daí Olha que filha da mãe Tava pilantriando escondida Muito bem feito, cara Adoro essas artes Essas artes aí, eu acho bem legal Só precisa ajustar esse esquema aí De armas Os golpes, né Mas a parte de level design, cara Tá muito bonito Última telinha Opa Opa Tem um rango aqui Cacetar todo mundo Da última tela Não, 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 não Sai daqui É aí A cara, ela vem desse chute Caramba, essas menininhas são muito fortes, cara. Olha que merda, opa vem sangue, não vem nada, não vou soltar especial aqui porque estou para morrer, droga, vou soltar também, na zero vida? Não ganhei nem sangue, cara, ai ai, vou com a minha mina de novo, cara, e vai tomar especial, ó Silvia, igual na música do Camisa de Vênus, ó Silvia, eu acho mesmo que você não tem que jeito, pois até o leiteiro anda mamando em seus, ô Silvia, da hora essa música. Nossa! Vamos pegar o elevador, action! Ah, ele deu uma visão de dentro do elevador, olha que legal! Bom, tem dois, quatro, seis, oito andares ali, tá no segundo. Dois, terceiro andar, ô droga! Vamos para o quarto. Quinto, vixe aqui. Sexto. Droga, você escapou, né mulher? E ainda me dá uma bifa. O sétimo. Opa, parou no sexto, então tá bom. Uma hora e vinte, vai dar uma hora e meia de game, hein? Vixe! Ah, o quadrinho da mestrona lá. É, o negócio tem boiada não, viu? Nossa, essa mina é fogo! Ah, o rango aqui, ó. Agora vou para cima com tudo. Nossa, é muito isso que eu já fiz. Bom, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! O que é isso? Vamos. é só defender Nossa, quando ela bate, é bate bem, viu? Ó, só que começa a descer. Ah, essa mina aqui é a melhor, cara. Pujo ou não? Pujo ou não? Pujo ou não? vai logo todo mundo aqui ó E aí e aí a sala do chefão né acho que agora eu acho E aí O jogo é compridinho, mas na medida certa, tá, pessoal? É legalzinho. Claro que beat up é legal jogar em dois, né? Ou no desafio, lógico. Mas ele não deixa assim com... Igual Jade ou Jade ou, meu, tem uma hora que você fala Pô, meu, eu queria que acabasse rápido, viu? Infelizmente. Esse aqui já não, até que... Você vê que os caras, quando querem fazer, fazem um negócio bonito, né, meu? Eita, smuei, hein? Beleza. Caracos. Soltado especial, não tinha que esperar. Nossa, essa daí é... Essa é o menino invocado, mano. Minha viatura. Puta merda. Ah, cara, eu ia soltar especial, mano. Ah, agora eu vou, né? Tava com um tiquinho só de vida. Falei, pô, vamos soltar especial, né? Veio essa daí e me deu uma... Olha aí, Silvia. Olha, mandou esse tiro duplo. Tem mais andares? Vai. Paramos no sexto, né? Então tem o sete ou oito. Aê, sétimo andar. Pegar logo todo mundo. Oxi, tem mais de... Tem nove andares, mano. O que é isso, filho? É isso, filho. Hum, hum, hum. E aí daí nossa mano e lá mano o caraca só tenho especial para soltar agora mano E ainda soltei esse do que voa para cima. Nossa, eu tenho oito botão no bagulho e foi para o décimo segundo. E aí, vai! E aí, vai! Taman! Bate nas minas, sim. Acho que ela ia me bater, por isso que eu soltei especial. E aí, ah, nossa, essa pequenininha tinha sangue, hein? Opa. Um Hanami Dango. Nossa, mano, a mina vai lá de longe, mano. Toma sua filha da mãe. Toma sua filha. Ui! Consegui pegar o rango antes. Agora é a sala da chefe, tá com asinha e tudo. É a prefeita. Ela é do PT. Vamos quebrar ela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa daqui é a pior, cara. Nossa, ela bate muito, cara. Tem que drenar todo o sangue dela aqui o máximo possível. Hum, já foi. Isso. Acumula porrete nela também. Ah, mano. Isso é minha vida a zero, cara. O que é isso? A Jolene. Agora ela vem. Ah, 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 ah. Nossa, eu levei um tiro e já morri, cara. Nossa, mano. Só coloca a mina de tiro, cara. Filha da mãe, cara. Nossa, que apelo. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Maraculis, mano. É muito apelo. é street over demais cara você nem dá para as bifa mano a nossa mano E aí E aí tá E aí a filha da mãe filha da mãe vem aqui bruxinha vou dar um especial você para se morrer mano ela não morreu ainda cara é isso tá errei pessoal fui murchando aqui no negócio nossa até saiu o negócio que é nem que eu fui murchando e aí e aí e aí e aí e aí e aí é isso aí pessoal mais um jogo terminado Maiden Cops tô jogando a versão para PC tá não sei se tem nos games nem me atentei a isso peço desculpas mas acredito que deva ter beleza é um jogão aí espero que todo mundo tenha gostado fica aí vendo o final e não se esqueça que nessa semana top gear 3000 na sexta-feira disputa beleza quem quiser participar deixa comentários aqui nesse vídeo tá que essa semana desse vídeo aqui que tá passando esse aqui vai para terça na sexta na sexta já o top gear tá vai ser o top gear 3000 porque o top gear 2 foi na semana passada se quiser participar deixa mensagem nos comentários desse vídeo beleza deixa de se inscrever aí dá uma olhada se tá tudo certo e até a próxima filhos valeu o e aí e aí e aí e aí